E se tiver a sexta, eu vou tomar a sexta, se tiver a sétima, eu vou tomar a sétima. Sabe por que eu vou tomar vacina? Eu tenho 77 anos, eu tomo vacina porque eu gosto da vida. Eu tomo vacina porque a vida é um dom maior que Deus nos deu. E se Deus nos deu, esse dom maravilhoso da vida, a vida que faz a gente amar, a vida que faz a gente gostar, a vida que faz a gente ser fraterno, faz a gente ser solidário, essa vida tem que ser preservada. Por isso, tome a vacina, não tenha medo do Zé Gotinha. O Zé Gotinha significa só amor e nada mais do que isso. Um beijo no coração, gente. Todo mundo tomar vacina para que o Brasil fique curado da pandemia. É encerrada essa semana.